Construímos um texto que eu acho que vai dar para nós não buscar unanimidade, que isso é impossível num tema como esse, mas conseguir uma votação expressiva e fazer com que essa matéria seja aprovada ainda esse ano, não só na Comissão de Direitos Humanos, que é a comissão mais importante sobre esse tema. Então não botemos um artigo que diz que está preservado que dentro dos templos, os pastores, os padres, sim, tem todo o direito da sua opinião sobre esse tema também. Então se respeita os templos e as religiões na sua diversidade. Então eu não entrei na questão da homofobia e trabalhei numa lei que combate o ódio, a intolerância e a agressão, qualquer tipo de agressão. E por fim, tive o cuidado ainda de fazer com que a lei assegurasse a liberdade de todos, todos, todos têm direito à expressão, de opinião e que a lei vá na linha da construção de uma política de não violência e da paz.